hoje eu vou te mostrar como criar atalhos de teclado para os seus programas documentos ou sites favoritos utilizando o windows 10 e pra que isso pra te ajudar a ser mais produtivo porque eu tenho certeza a área do trabalho do seu computador está bagunçada desse jeito em mente pra mim não eu tenho certeza que está porque essa é a minha área de trabalho não deveria ser assim mas acaba sendo normal porque a área de trabalho é a forma mais rápida que a gente tem de acessar os nossos documentos os nossos sites os nossos é programas porque está tudo ali é muito fácil muito rápido de chegar nela só que a gente acaba perdendo a mão e enchendo a área de trabalho com esse monte de ícones a dica que eu vou te dar não é pra fascinar esses ícones mesmo porque pra que a dica funcione o ícone tem que estar na área de trabalho mas com certeza vai te ajudar a agilizar a abertura do programa do arquivo e do site porque você não precisa ficar procurando ele naquela bagunça você só vai usar o teclado para isso e é muito fácil quer ver eu venho aqui na área de trabalho bom eu vou criar um atalho de teclado o word por exemplo e você não sabe como criar um atalho de teclado pra absolutamente nada é simples vem aqui no canto inferior esquerdo ao lado do botão iniciar no campo de pesquisa e procura pelo word o retorno pra mim foi que o word 2013 eu clico com o botão direito do mouse sobre ele e vou até a opção abrir o local do arquivo porque eu preciso do executável do word para poder criar esse meu atalho ele já abre aqui pra mim tá aqui o word 2013 então esse é o executável dele eu clico com o botão esse é o atalho dele perdão poderia ser executável também não tem nenhum problema clico com o botão direito sobre ele venho em opa clico com o botão direito sobre ele liga não que meu computador é lente um tá eu venho aqui em enviar para a área de trabalho criar atalho fecho aqui e veja que o ícone zinho do atalho do word foi criado aqui eu arrasto ele para um outro lado é só para ficar mais bonitinho pode parecer meio inútil porque a minha área trabalha aqui está limpa mas se tivesse 50 ícones aqui sei a me dá razão de poder utilizar essa dica bom esse é o ícone do problema que eu quero abrir então eu clico com o botão direito sobre ele e vou até a opção propriedades dentro de propriedades na guia atalho eu toco aqui em tecla de atalho nenhum eu toco o curso do mouse fica ali aí eu seguro e mantenho pressionados ao mesmo tempo control e alt e agora eu escolho uma tecla para ser a minha combinação do atalho por exemplo w porque é do word posso soltar agora do aplicar ok e agora eu vou usar a minha tecla de atalho control alt w óbvio que vai demorar um pouquinho porque como eu disse meu computador só tem dois gigas de ram alô del alô e asus alô que tal fazer uma parceria me mandar um computador top para poder fazer os meus tutoriais aqui tá aí o word aberto teclando apenas control alt word vai ser sempre assim control alt ea tecla que eu escolhi vamos fechar o meu word zinho aqui que é nossa computadora realmente é muito lento eu vou fazer agora um atalho para um site da internet por arquivo não porque é uma mesma o mesmo procedimento do atalho para um programa atalho com o site da internet clica com o botão direito do mouse aqui numa área livre da minha área de trabalho e vou até novo atalho ok nesse campo digite o local do item que eu vou escrever o endereço completo do site htps nesse caso dois pontos barra barra speed teste ponto com o br do avançar eu agora vou dar um nome para esse meu atalho por exemplo teste de velocidade e toco em concluir pronto agora eu vou usar vou usar nada porque eu só criei o atalho aqui na minha área de trabalho agora vou ter que criar o atalho de teclado para ele que é o que clicar com o botão direito sobre esse ícone aqui vem em propriedades e faço da mesma forma tecla de atalho control alt mantenho pressionado por exemplo s de speed test vou em aplicar ok e agora vamos testar control alt s ele demorou para abrir justamente porque o meu computador tá se você olhar o ledzinho do do hd que vai ver que ele tá lá gritando desesperado porque não tem processamento livre não tem memória não tem absolutamente nada então aproveitando que você tá aqui se você ainda não conhece o meu site de teste de velocidade internet é muito fácil de usar pega o smartphone pega o pc entra nesse endereço www.speedteste.com.br ou só speedteste.com.br clica aqui ó nesse botãozinho verde clique aqui para iniciar o teste de velocidade e rapidinho você vai ficar sabendo a quantas anda a sua velocidade de conexão nossa minha velocidade está um caos em preciso ver o que é isso é o pessoal lá embaixo deve estar sendo todo mundo está sendo netflix amazon prime dizem mais etc etc espero que você tenha gostado da dica se gostou deixa o seu joinha se gostou de mim muito prazer eu sou o ricardo marques um garotão de 55 anos vivendo o tempo todo aqui dentro do youtube trazendo dicas para facilitar o seu dia a dia utilizando o smartphone ou o computador eu vou embora mas deixo você aqui na tela com mais três dicas de vídeos que eu tenho certeza vão ajudar no seu dia a dia super abraço e até a próxima